Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estou aqui mais um vídeo no csgo.net pra gente tentar dar aquela aprofitada. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Muitos de vocês que acompanham o canal todos os dias devem estar pensando Pô Saulo, você nem toma banho mano, gravou o vídeo de ontem e tá com a mesma roupa hoje. Não mano, é que eu tô gravando um vídeo em sequência ou outro porque eu estou indo para a praia. E oi, eu estou indo para a praia nesse carnaval, meu parceiro. Então o Saulo vai viajar, possivelmente terão vídeos abrindo caixas lá na praia, quem sabe né, pode ser um conteúdo interessante. Mas eu já tô deixando alguns vídeos adiantados, porque vai que dá algum beola lá e não tem vídeo aqui no canal, aí complica a situação né. Mas é isso, vamos lá pra dentro do csgo.net abrir algumas caixinhas. Hoje estamos com 530 dólares e 23 bonus points apenas, para tentarmos alguma coisa boa. E se você gosta de abrir caixinhas, se você gosta de tentar um profitezinho bem nice, entre no csgo.net, é o melhor site pra abrir caixas atualmente. O que você faz? Você entra pelo link que tá aí na descrição, por quê? Pra você não ir parar em nenhum site fake. Aí você entra no site, clica nesse botãozinho verde e utilize meu novo cupom promocional SAULO70. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50. Depositou 100 dólares, ganha 25. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar via boleto bancário, você clica em via G2AP, seleciona o boleto, utiliza o cupom SAULO70 e coloca o valor que você deseja depositar. E você, utilizando os meus cupons do csgo.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de março é de simplesmente uma carambite autotronic no valor de 2.800 reais. Como faz pra participar desse sorteio? Basta você utilizar meus cupons promocionais do csgo.net. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Esse mês tá valendo desde o SAULO60 e em diante. Eu recomendo vocês utilizarem dos cupons mais novos para os mais antigos. E aí você manda a print da confirmação aqui no formulário e tá tudo certo. O link do formulário está aí na descrição. Aí não, hein, Saulão. Você só sorteia coisa pra quem usa o seu cupom promocional? Não, 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 não. Tá rolando um sorteio lá no Instagram que eu lancei. Pra participar do sorteio é muito simples. É só você vir aqui nessa publicação, curtir a foto, seguir. Canal do Saulo, Saulo Garage, Personalizate, André Salles, Prismake Ian, que é o Instagram do Andrezão, que ajuda eu a fazer os vídeos. Da Pri, que tá vendendo maquiagem agora. Ian Oliveira, que é o Ian. Cês sabem quem que é o Ian. Saulo Garage é o Instagram do meu carro. E Personalizate é a loja que personaliza o meu carro. É, além disso, você tem que marcar um amigo nos comentários. E, mano, você pode marcar quantos amigos você quiser. Quanto mais amigos você marcar, maior é a sua chance de ganhar. Não pode marcar fake, páginas e robôs. E tem que ser pessoa. É real e amigo. Pode ser pessoa famosa, não. E se você quiser ter chances extras de ganhar esse sorteio, o dobro de chance, melhor dizendo, você compartilha essa publicação no seu Stories. O resultado sai no dia 31 do 1. Boa sorte a todos, mano. Imagina você ganhando essa faquinha aqui de 1.600 reais. Então vamos começar a abrir as caixinhas aqui. 530 dólares. Hoje eu vou abrir com vocês a tão esperada caixa do Sonic. Muita gente ficou esperando. Vamos dar uma olhada como que tá essa caixinha do Sonic. Primeiramente, a caixa do Nuki. Nuki. Mano, tem a Wildfire, a Dragonfire, Bloodsport. Tem agentes. Interessante, hein? Interessante. Vamos abrir 10 de uma vez só. Taca ali, pau. Vamos. Pra cima no terceiro. É, não deu muito bom, não. Não deu muito bom, não. Não deu muito bom. 3 dólares. Vamos abrir 10 agora no modo rápido. Mais 10. Última chance. É, 7 e 12. Última agora. É, ok, ok, ok. Não gostei muito dela não, mas pode ser que ela dê profit. Agora a caixa do Sonic em si, que custa R$2,30. Mano, essa caixa custa R$2,30. E pode vir AWP Neonor, M4A4 Neonor, USP Neonor, Faka, P90 Daddy by Kitty, M4 Hellfire, Frontside... Mano, essa caixa tá boa. Já vou abrir logo 10 do Sonic Zera, mano. Certeza que vai vir pelo menos uma Neonor. Pelo menos uma. Quase que veio faca. Tá. Deu bom. 46 dólares. Mano, a caixa do Sonic tá bolada. Mais 10. Quase que veio a faquinha aquela hora. Imagina se parou numa faca, numa caixa de 2 dólares. Tá maluco. Passa, passa, passa. Agora deu bom. 13. Vamos 10 no modo rápido agora. 26. Deu Profit. Última vez. 17. Não, não, não. Mais uma. Última agora. Agora é a última. Ah, deu bom. Deu bom. Deu bom. 42. Mais 10, vai. Só pra tirar a prova real. 17. Última as 10, vai. Última, última, última. 4. Tá bom. Vamos pra próxima caixa, que é a caixa Eggman. O Homem Ovo. Aqui temos AWP Containment Breach. AK-47, Yakumarine, Luvinha, Faquinha, Royal Paladino, Onitaíge. A caixa tá interessante, mas eu achei mais legal a do Sonic. Porém, vamos abrir aqui nessa AWP Containment Breach. Eu já sorteio ela pra vocês, mano. Bolado, sorteio bolado. Já pego e sorteio pra vocês. O bagulho é frenético aqui. É, num... 42. Ah, vamos mais 10, vai. Eu falei em sorteio pra vocês. Eu tenho uma coisa boa pra falar, hein. Só pra quem tá assistindo o vídeo até agora, hein. Quem tá assistindo o vídeo até agora. Você tá assistindo o vídeo até agora? Deve tá, né. Senão você não tá escutando o que eu tô falando. Mostrar o negócio pra vocês. Vamos lá. Últimas 10 do Eggman aqui no CSGO.net. Então, enfim, bora. Nossa, do lado da AWP. Mano, eu quero pegar essa AWP pra sortear pra vocês, mano. Vamos lá, mas deve... Vou abrir aqui só pra tentar ganhar. Aí, caramba! Ganhei a AWP pra sortear pra vocês. E ganhei o Macomarine também. Mas eu vou sortear essa AWP Containment Breach para vocês. Pra participar do sorteio dessa AWP, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta hashtag AlpNomeDifício. Porque é nome difícil isso aqui. E o seu trade link do lado. Lembrando, Adriano, coloca os passos aí na tela. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta hashtag AlpNomeDifício. E o seu trade link do lado. Que você pode ganhar essa AWP Containment Breach no valor de 26 dólares. Deixa eu tentar tirar ela aqui. Se embora. Solicitar do mercado. Ó, tá dando um erro na hora de pegar ela. Mas fiquem despreocupados. Eu vou comprar uma agora aqui pra vocês. Não tem importância. Olha só. Vendi 5 agentes AVA. Vou confirmar aqui no celular. E já vou comprar AWP para vocês, ok? Eu até poderia esperar pra tirar depois. Só que... Já vou comprar agora pra vocês verem que é legítimo. Olha só. Vou comprar uma agora aqui pra vocês. No valor de 121 reais, ok? Mano, participa. Vale a pena. É muito fácil. Mas pra você ganhar, você tem que estar inscrito. E tem que ter dado like no vídeo. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos abrir agora a caixa do Shadow. Shadow. 10 vezes. Simbora. O AWPzinho é legal que eu vou dar pra vocês, hein? Daqui a pouco eu mostro lá dentro do jogo pra vocês. Mano, a primeira vez que eu ganhei adesivo no site. Sério? Veio adesivo? Como assim? 40 dólares, a gente gastou 70. O Shadow não deu muito bom. Mais 10. Agora deu bom se pá. Mano, eu nem vi o que... 107, deu bom pra caramba. Eu nem vi o que pode vir na caixa do Shadow. Ó, pode vir Gucci, Navaja, Luvinha Nice, Agente Especial Ava, Hyper Beast, Golden Coil, Desert Eagle, Imperator, Asimov, Wesleyan Rebel. É, pode vir bastante coisa interessante. Vamos lá. Mais 10 do Shadow, só pra fazer o teste real. 114. Caramba, o que que deu muito bom. Ah, veio uma Glock de 50 dólares. É louco. Vamos vender aqui. Fomos pra 580 dólares. E a última caixa nova que eu quero mostrar pra vocês é a Tails. Tails? Tails? Sei lá como é que fala. Mano, essa Alp é fantástica e tá cada vez mais rara. Então a gente vai em busca dela. Simbora. 10... 10, 10, 10 caixinhas pra ganhar a WP Wild Lotus. Bora, bora, bora. A WP não, a AK-47 Wild Lotus. Falei errado. Ó, não veio de primeira. 109, a gente gastou 120. Não foi um prejuízo tão alto. Segunda, não veio também. Vamos lá, a gente tá atrás da AK, mano. Vamos lá, vou abrir 10 vezes essa caixa pra tentar ganhar essa AK. Caramba, deu muito bom agora. Veio uma AK de 50, uma AK de 47. Outra AK de 47. Caramba, aprofitamos muito. Profitamos 100 dólares nessa caixa agora. Caramba! Ô, essa caixa tá muito top. Agora, me ferrei. É, será que foi sorte mesmo as outras coisas? Aparentemente, sim. É, aparentemente foi cagada pura das últimas vezes. Tá, não tá dando ruim. Tá dando elas por elas, praticamente. Bora. Bora que vai vir a WP. A, 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 toda hora eu fico falando a WP, AK-47. Todo mundo aí, vai. AK, 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 AK. Última vez. Não veio. E vamos abrir uma última vez no modo normal. Vamos ver se não é o modo normal que vai vir a AK, né? Vai que... Bora casinha, bora casinha, bora casinha. Hum. Deu bom pra caramba. 167 dólares. Tá bom. Última vez. Só, só... É, deu ruim. Tá, estamos com 500 dólares e 48 bonus points ainda. Vamos fazer o seguinte. 48 bonus points. Dá pra abrir duas do device aqui. Vamos abrir duas caixinhas do device com bonus points. Podia vir muito uma Canambit Doppler, uma Sport Globes Pandora. Interessante. Passa, por favor! Caramba, tá bom, tá bom. Vamos abrir 10 vezes a minha caixa. 10 vezes a minha caixa. Só pra ver qual que é da fita. Minha caixa pode vir um Bayonetta Marble Fade, Butterfly Fade, Gut Autotronic, Canambit, é... Especials Glo... Especials... Especials... O que que veio? Veio a Grafite. Veio a USP. Deu bom demais. Deu bom demais. Vamos vender tudo. Deixa eu falar direito aqui o nome. Especialist Glove Crimson Kimono. Eu buguei porque eu tava querendo ver o que que veio. Ao mesmo tempo eu tava querendo ler o nome da luva. E eu tô meio bugado já que o último vídeo me sacaneou. Quem não assistiu ainda o vídeo aí no canal, o último vídeo que saiu no canal... Mano, a Valve me sacaneou muito. Tipo, muito. Vamos lá, vamos lá. Vai, últimas 10 daqui da minha. Só pra ver qual que é da fita. Veio a Gucci Autotronic. Caramba, mano. E veio ainda 254 dólares, mano. Abri a minha caixa de 12 dólares e ganhei uma Gucci Autotronic muito linda. Mano, ela eu não vou vender. Ela eu não vou vender de jeito maneira. Vou vender os outros itens. Na verdade, eu vou fazer um contrato com os outros itens. Menos com ela. Porque, mano, ela é muito linda essa Gucci. E é muito interessante eu pegar pra sortear pra vocês também. Com certeza. Pô, esse contrato deu bom. Coloquei 68 e veio uma Famas de 82. Deu bom demais. Mano, vamos continuar abrindo aqui a minha caixa. Vai que vem outra faca, né, mano? Isso é louco. Na hora que aparecer o itenzão do... Nossa, agora deu ruim demais. Mais 10, vai. É. É. Vou parar. Para de abrir aqui. Para de abrir aqui, meu Deus do céu. Vamos vender essa Famas. A Gucci eu vou guardar pra poder tirar depois. Porque o site tá com algum probleminha nas trocas. Mas sempre dá pra tirar. Vocês podem ficar despreocupados. E vamos abrir aqui a caixinha. Olha só. Para. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Tá bom. Motoglobes boom. Dependendo pode valer. Valeu ou não? É o seguinte. Vou abrir... Cinco vezes a caixa do Pedrinho no modo rápido. Uh, Pedrinho. Deu bom. E vamos tacar ali no contrato tudo. Para finalizar o vídeo agora. 3, 2, 1. Taca ali. É pau. 173 dólares no contrato. Veio uma AK-47. Que é de 90 dólares. Não deu muito bom. Mas conseguimos uma Gucci autotrônica. Numa caixa de 12 dólares. No caso a minha. Minha caixa 12 dólares. E ganhamos a Gucci autotrônica. Abri minha caixa. E veio uma faca. Então rapaziada. Vamos ali dar uma olhada dentro do CS. A AWP do sorteio de vocês. Para ganhar essa AWP. Eu já disse. Mas repito. É só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar. Hashtag AWP. Nome difícil. E o seu trade link do lado. Essa daqui é a AWP do sorteio de vocês. Olha só como que essa AWP está linda. Ela veio com float 0.60. Para uma veterana de guerra. Está bom. E mano. Essa AWP é nice demais. Fora que vale uma grana boa. Se você não gostar dela. Você vende e compra outra coisa. Você pode vender até por dinheiro real. Então rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou. Arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo. Para todos vocês. E fui. Tamo junto. Um beijão do mês. 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 Obrigado.